Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Faguarapa e vamos aprender um pouquinho mais aqui sobre o YouTube e o Blender que a gente pode utilizar ele para, por exemplo, fazer esse efeito que foi abordado na videoaula 08 Então se você não assistiu a aula 08 e a 08-2 que eu mostro esse exemplo, o vídeo todo que você pode assistir aí no canal, ao título dele Custo de Blender Edição de Vídeo 08-2 Esse aqui é só um exemplo do que foi feito na aula 8 e agora, como complemento na aula 9 eu vou mostrar como que a gente coloca esse link aqui dentro desse quadradinho para que ele seja direcionado para o vídeo Então isso é muito usado no YouTube e também o botão inscreva-se Então ao clicar aqui, ele vai se inscrever no meu canal ou no seu, né? E aqui é uma pequena observação que eu coloquei que esse é um vídeo de exemplo e os links também são links de exemplo Então esses links que estão aqui serão direcionados não para esse vídeo que eu fiz, né? Esse é um vídeo que eu fiz assim, jogando para utilizar na aula CSGO e o SuperTux Racer e o link vai ser direcionado para a aula 8, né? Então como que eu fiz isso? Tudo o que está sendo mostrado aqui já foi ensinado exceto pelo botão inscreva-se E o que eu fiz? Bem, com o Blender aberto aí a gente aprendeu, né? Sobre tudo isso posicionar o seu vídeo E aqui, ó são os arquivos do meu projeto Eu tenho um vídeo aqui atrás que eu vou mostrando uma cena aqui eu jogando o Tux Racer Então eu jogando o Tux Racer ele vai chegar até um ponto e no fim dele ele tem várias faixas aqui que são é o que faz o efeito final que são dois vídeos uma imagem de fundo uma imagem do cronômetro uma imagem que representa o botão inscreva-se Olha só como que ficou aqui no final Vamos lá Então aqui no final ele apresenta isso, né? E como que você faz por exemplo essa artezinha inscreva-se e que ela tenha um fundo transparente Para isso você precisa de um programa de design tem várias opções a que eu utilizo e que a gente utiliza fazendo o projeto Guarapa e recomenda e tem um curso também é o Inkscape Então o Inkscape ele é um programa gratuito deixa eu abrir ele aqui na minha área de trabalho ó Inkscape ele tem aí para Windows para Linux para MacOS ele é multiplataforma então a gente ensina a baixar e instalar ele ele é muito fácil de utilizar e ele cria imagens vetoriais e se você quiser criar um texto você vai aqui no Azinho e aqui dentro você clica e ele vai ficar esse tracejado ó ó tá vendo? aí você escreve por exemplo inscreva-se beleza você apertou o atalho F1 ou clicou na setinha aqui você pode redimensionar ele ó aumentar ou diminuir e aqui ele te fala largura e altura por exemplo se eu abrir a minha imagem que eu criei aqui no Inkscape ó inscreva-se eu vou abrir ela ela ficou desse tamanho olha só ela tem um fundo transparente e ela tem a cor da fonte né branca o tamanho dela é 316x42 então quando você for fazer aqui ele tem vários tamanhos que eu tinha apresentado ó pode ser muito grande pode ser muito pequeno então é legal você já fazer um tamanho que vai ficar legal a proporção aí no seu vídeo eu mostro aqui como exemplo que eu utilizei esse tamanho no meu vídeo ele ocupou esse espaço então 300 e pouco essa proporção já dá pra ter uma noção qual o tamanho que ele fica então basicamente deixa eu retornar aqui ao Inkscape opa beleza o Inkscape aqui automaticamente o fundo dele já é transparente então você só clica no azinho clica aqui no A escreve o seu texto escreveu o seu texto você tem as cores pra você escolher pro seu texto por exemplo eu escolhi branco claro o fundo atrás é branco eu não vou ver agora mas eu sei que o fundo é branco ou vermelho a cor que você quiser você tem muitas opções escolhendo aí a cor que você quis você vai clicar aqui arquivo e você vai ter várias opções exportar beleza exportar ele quer dizer que você vai salvar esse objeto selecionado você pode até marcar aqui exportar somente selecionados ele vai exportar a imagem dentro de uma pasta no seu computador no meu caso ele estava na minha pasta Rafael Guarapa e com esse título se você quiser botar um título que te lembre você coloca aí inscreva-se basicamente é isso clicou exportar ele salvou a imagem e você vai obter uma imagem semelhante a essa que eu estou mostrando aqui então com essa imagem aqui o que você pode fazer você vai clicar e arrastar e soltar no seu projeto única coisa é isso e ele vai adicionar né esse efeito de inscreva-se deixa eu fechar aqui abro aqui o blender então o que eu fiz aqui tem uma música de fundo que eu coloquei aqui tem uns vídeos que eu já mostrei na aula 8 e o botão e o inscreva-se está aqui por exemplo se eu deletar essa faixinha apagar ele some como que você adiciona um texto que você fez no escape por exemplo inscreva-se adiciona aqui facilmente eu já poderia criar essa arte de fundo essa que eu peguei na internet no pixabay que eu mostro também que você baixa imagens de domínio público eu poderia pegar essa imagem de fundo que mostra essa estrada aqui e janela eu colocar já a minha logo o inscreva-se e lá no youtube eu crio o link para ela então a única coisa que eu fiz foi o que clicar aqui arrastar e soltar dentro do meu projeto quando você adiciona uma imagem que eu já ensinei ela fica esticada automaticamente é só você clicar o botão direito nela e você colocar aqui deslocamento de imagem quando você bota deslocamento de imagem ela vai ficar no tamanho original e aqui por cima se você quiser que a transparência dela sobreponha você coloca aqui alfa por cima alfa por cima quer dizer o que que agora o que está atrás dela vai ser exibido inscreva-se depois disso você ajeita o tamanho dela aqui no seu projeto você mexe no tamanho da faixa para ela caber certinho deixa eu mexer aqui você clica o botão direito e aumenta aqui para ela caber certinho vai ajeitando até que ela comece aqui onde os outros começam e termina aqui certinho feito isso você pode mudar o posicionamento desse seu texto inscreva-se que você fez aqui mesmo clicando o botão direito nela aqui à direita que eu já expliquei que tem várias opções referentes a cada faixa quando você clica o botão direito em deslocamento de imagem você pode movimentar esse textozinho por exemplo se eu colocar aqui o valor 500 olha só ele vai deslocar 500 e olha como ficou ele veio para cá se eu colocar 100 ele foi só um pouquinho 150 ele chegou mais para cá então o que eu fiz eu coloquei mais ou menos 100 110 o Y que ele movimenta na horizontal posso botar aqui 50 50 ele já subiu demais então você ajeita como que você quer que exiba essa imagem eu vou alterando aqui o X e o Y isso aqui é bem fácil de fazer e você ajeita o posicionamento desse textozinho ajeitou isso você clica em animação exporta o seu projeto e vai exportar tudo aí você envia para o YouTube e você vai obter esse resultado quando você envia para o YouTube esses links aqui eles não existem por quê? porque eu criei essas indicação ele cria essa caixinha quando você clica ele vai para esse vídeo e quando ele clica aqui vai para esse vídeo quando clica aqui ele se redireciona para o seu canal e para se inscrever para você fazer isso no YouTube é muito fácil você enviou o seu vídeo fez essa partezinha aqui no Blender que é bem fácil você faz em poucos minutos 5 minutos em média 10 que você coloca os vídeos que você quer indicar uma arte de fundo normalmente quando você já tem arte de fundo já tem o seu vídeo que você quer indicar é só arrastar no Blender e posicionar só isso bem fácil e aqui no seu vídeo você logado na sua conta você vai ter esses botões informações e configurações melhorias áudio e aqui tem anotações você clica em anotações e você é direcionado para essa página o vídeo começa a carregar automaticamente como é mostrado aqui e aqui embaixo tem as anotações que eu criei tá vendo então a execução é anotações que eu fiz e como que a gente faz essa indicação você vai clicar no final do seu vídeo onde começa onde seu vídeo termina e começa o vídeo de indicação que é esse finalzinho que a gente fez por exemplo se eu clicar aqui ele ainda tá mostrando o meu vídeo vou dar play a partir de 24 segundos em diante um pouquinho pra trás vou dar play e pausar a partir daqui pra frente é o final do meu vídeo que você pode utilizar esse recurso para indicar outros vídeos então você marca aqui o tempo certinho clica no seu vídeo e você cria essas essas indicações né e até pra se inscrever e como que você adiciona essa anotação é você clica aqui ó adicionar anotações vídeo do momento só isso eu vou remover um aqui pra vocês verem ó vou clicar nele e aqui eu clico pra deletar ó digamos que não exista essa indicação como que eu fiz como que eu fiz no começo adicionar anotação é vídeos do momento beleza ele adiciona esse quadrado você clica nele você pode botar em qualquer local aqui do seu vídeo ele tem um limite né o limite é o que é o tamanho do seu vídeo você coloca ele aqui ó esses quadradinho aqui pequenininho em volta dele é o que permite você redimensionar ó redimensionar ele pronto aqui o que você vai fazer aqui embaixo você tem que marcar a opção link e você vai fazer um link para que para assinar para a página de perfil do google para o canal para a playlist para vídeo para projeto de captação de recursos para site associado então você tem todas essas opções se for indicação para vídeo você marca aqui ó vídeo aqui embaixo ele fala o que cole o link de um vídeo então você vai copiar e colar aqui um link de um vídeo colou aqui beleza esse aqui já tá feito aí você vai por debaixo você faz a mesma operação e pronto e para esse inscreva-se ó esse inscreva-se aqui ó como que eu fiz esse inscreva-se mesmo processo eu vou deletar esse inscreva-se ó digamos que não exista ele tem um texto na arte né inscreva-se e eu venho aqui ó adicionar anotação vídeo do momento eu clico o link vídeo é assinar ó por exemplo assinar aí que ele fala para você ó insira um nome de usuário do youtube para se inscrever e ele já marca aqui abrir link uma nova janela então eu quando você vai colocar aqui você entra na página inicial do seu canal copia né clica o botão direito copia e cola o link e pronto aí você colocou o link aqui e você isso aqui ó foi esse aqui que eu criei agora tá vendo do é inscreva-se né ó canal aí eu tenho que fazer o que eu tenho que posicionar ele ó você vem e posiciona ele aqui certinho posicionou aqui ó pronto ó você ajeita beleza então aqui tem um inscreva-se e aqui tem o link para os vídeos então para fazer isso no blender o final do seu vídeo né exemplo de indicação de vídeo essa indicação de vídeo que você coloca dois vídeos que ocupam o mesmo espaço e no meu caso é deixa eu retornar aqui ao blender né e no meu caso além de dois vídeos eu coloquei uma imagem de fundo para ficar mais bonito eu só cliquei e arrastei a imagem de fundo eu botei se inscreva-se que também é legal colocar e eu coloquei essa faixa aqui é uma música de fundo então se eu der um um play aqui ó dá para ouvir ela também no vídeo vocês podem ver você aqui para cima como eu já expliquei no blender a gente tem mais opções então se eu quisesse botar mais imagens uma sobrepôr na outra mais vídeos se eu quisesse colocar quatro vídeos é só colocar um em cima do outro aqui que ocupa a mesma ordem né esses vídeos eles não não estão um na frente do outro e sim um em cima do outro como se fosse um prédio então eles cabem se tornando um só se você utiliza o efeito né aqui ó quando você seleciona alfa por cima tudo que você adicionar aqui e colocar alfa por cima e ele tiver uma transparência atrás ele vai ele vai mostrar o que tem atrás então você poderia colocar quatro vídeos aqui poderia botar mais imagens para dar um efeito legal basicamente isso quem faz esse efeito no final para o youtube normalmente utiliza uma imagem uma arte de fundo posiciona os vídeos né redimensiona eles bota em miniaturas para mostrar aqui para caber os dois vídeos bota um textuzinho inscreva-se e basicamente é isso a dica que eu deixo você que quer utilizar o inkscape e fazer esse inscreva-se para ficar mais fácil você já pode pegar aqui direto a arte que você vai fazer no fundo que você vai utilizar no fundo você clica arrasta e solta aqui ó ó você vai por exemplo eu usei essa imagem aqui então você vai utilizar uma imagem de fundo você já coloca embutida nela um inscreva-se né então você vem e coloca aqui ó inscreva-se você já coloca aqui nela um inscreva-se ó para que você não tenha que colocar uma outra imagem então se você já quiser criar uma logo colocar aqui um objeto seja o que for que você quiser utilizar na sua arte para os seus vídeos você pode até no inkscape clicar em quadradinho se você quiser fazer já um quadradinho para o seu vídeo para os seus dois vídeos ó e que ele ocupe aqui ou fica um pouquinho menor e vai mostrar uma borda branca ou preto ou vermelho ó tá vendo é só você personalizar então se você não sabe utilizar o inkscape que é um programa de design não sabe criar arte ou você pode ter uma pessoa que te ajuda ou você aprende e faz a arte aí para o seu canal que você quer no final dos seus vídeos feito a arte você só arrasta e solta no blender e coloca os dois vídeos redimensionando e pronto coisa de 5 a 10 minutos você consegue fazer isso muito rápido e de uma forma bem simples e direta que o blender permite então eu deixei todas essas dicas para ajudar aí usuários que usam o youtube que também ou até outra rede social de vídeo que também acredito que tem um processo semelhante o que aprendemos aqui no blender serve para qualquer rede social de vídeo agora como a rede social de vídeo trabalha para criar as anotações os links aí é só aprender nessa rede social mas o que você faz aqui no blender serve para qualquer rede social de vídeo essa forma aqui de indicar outros vídeos beleza? então deixe a dica aí e se vocês gostaram do vídeo deixe um comentário aí qualquer crítica ou sugestão estamos aí para ajudar responder as dúvidas e procurar melhorar a cada novo dia e procurar e procurar